Boa tarde a todos. Nossa mesa aqui, vou ler mais uma vez. A imprensa tem a obrigação de formar com rigor e responsabilidade para oferecer instrumentos de reflexão à sociedade para que esta atue conscientemente. Esse é o nosso tema, que eu faço questão de começar já com um ponto de interrogação. E apresento a vocês, Eugênio Butti, é articulista quinzenal no Estado de São Paulo, graduada em Comunicação Social e em Direito pela USP, doutor pela ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, onde atualmente é professor titular do Departamento de Informação e Cultura. Na editora Abril, exerceu as funções de repórter, editor sênior, diretor de redação e, finalmente, secretário editorial. Foi colunista das revistas Veja e Época e dos jornais Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. A Carla Rodrigues é professora de filosofia da UFRJ, mestre e doutora em filosofia pela PUC-Rio, contemplada com a Bolsa de Produtividade e Edital Jovem Cientista do Nosso Estado, papéis de 2017, e atualmente estuda o pensamento da filósofa Judith Butler, que já veio ao SESC duas vezes, também uma das vezes, no seminário Cult, Queer. Publicou coreografias do feminino, mulheres. Christian Dunker é psicólogo, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, pós-doutor pela Universidade Metropolitana de Manchester, publicou, entre outros, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, da Ana Blume, Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, uma Psicopatologia do Brasil Entre Muros, Boitempo, e Reinvenção da Intimidade e Políticas do Sofrimento Cotidiano, da UBU. Também preciso falar, Christian, que eu sou fã do canal dele no YouTube, então eu sempre falo que ele também tem um canal no YouTube. Eu vou, para continuar e começar com o Eugênio, um estudo da Exata, especialista em Big Data, avaliou 148 mil tweets emitidos durante o debate dos presidenciáveis na Band. 20% eram falsos produzidos por Bolts. Além disso, as redes sociais não se reconhecem como mídias, mas sim como relações sociais. Neste quadro mundial, eu cito também que a editora Abril fechou 10 publicações este mês, de agosto. E o mercado de mídia, no entanto, sai do campo dessa episteme, episteme em grego significa ciência, vamos dizer, grosso modo, para se fundar cada vez mais nessa opinião diversa que é a doxa. Então, com vocês, primeiramente, Eugênio Bute. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês, aos meus colegas de mesa e aos organizadores deste evento, que me surpreende e me reanima. Eu cheguei aqui, vi todas essas pessoas, todos vocês aqui, pensei, puxa, tudo isso para conversar sobre jornalismo é realmente uma injeção de ânimo. Eu, como tenho me resignado a admitir, tenho 14, 15 leitores, fico pensando que talvez o público seja mais amplo. E é para o público que se imaginou fazer o jornalismo. Eu marquei aqui umas coisinhas que eu gostaria de dizer, mas eu realmente fiquei pensando que a gente poderia conversar, talvez, com um rendimento superior, com um rendimento mais útil. mas, a título de início, esse tema sugere muita coisa, e eu fiz uma escolha de falar de algo menos performático e mais próprio da cultura política, sobre o significado da imprensa. Esses dados sobre os robôs e sobre a repercussão desses relatos deliberadamente fraudulentos, nos leva a pensar que um espaço da imprensa foi tomado como que por vírus, e isso vai sabotando, corroendo a função de verificação dos fatos que deveria abastecer a política e deveria abastecer o debate público. E isso é uma abordagem menos performática e mais árida e mais conceitual. mas eu creio que isso nos falta muito. E eu faço um sacrifício de tocar num assunto desse tipo. A relação entre o fato e a política é antiga, talvez tão antiga quanto a política. Nós já encontramos chamamento aos fatos tanto na Politéia de Platão, na República de Platão, como na política de Aristóteles, com ênfases diferentes, e Aristóteles é muito mais enfático nessa direção, mas ela atravessa o pensamento político, passa de maneira destacada em Maquiavel e adota critérios práticos, realistas, para avaliação da conduta política, passa por Weber com o achado que é a ética da responsabilidade, mas eu queria falar um pouquinho sobre uma noção de Hannah Arendt que está em Verdade e Política. Um texto que ela publica pela primeira vez, aliás, numa publicação jornalística, que é a New Yorker. E ela diz isso em 67. Ela diz que os fatos constituem a própria textura do domínio político. E nesse texto muito belo, tocante, ela mostra que as funções de verificação dos fatos precisam estar protegidas em relação aos interesses políticos, mas são funções que deságuam na política. Entre essas funções, ela fala do historiador, fala do judiciário, do juiz, da testemunha e fala do repórter. E fala que o repórter e o jornalismo precisam de proteção para que não sejam capturados pelos interesses estritamente políticos. Nesse sentido, os fatos dariam o alicerce a partir do qual seriam edificadas as opiniões. Ela diz que os fatos devem lastrear as opiniões e elas divergirão, mas não sobre a constatação dos fatos. Um debate político fecundo tem um acordo relativo sobre o que é o domínio dos fatos, o juízo de fato. E tem calor e tem até uma certa exacerbação quando se trata de expor as divergências. E se nós recuarmos, nós veremos que em algum nível nós temos um acordo muito relis factual, mas isso anda em risco, isso anda em cheque e aí essa profusão de robôs, de fraudes que se passam por notícias contribui um pouco para que nós percamos de vista no horizonte nos termos de Hannah Arendt a verdade factual. É claro que nós nunca chegaremos a um acordo satisfatório sobre onde termina o fato e onde começa a versão, a opinião, a interpretação. é claro também que o critério da verdade, mesmo sendo a verdade factual, é uma condição sempre controversa. A própria noção de verdade é traiçoeira e a esse propósito, nesse mesmo texto de Hannah Arendt, ela se preocupa em separar o que é a verdade na filosofia, quer dizer, o que é o tema da verdade na filosofia, o que é a verdade na ciência, o que é a verdade na religião que invoca a fé e é de uma outra natureza, da verdade factual. A verdade factual é tecida de coisas simples, como a constatação de que estamos aqui, neste horário, num certo número de pessoas, num determinado endereço, falando essas coisas. Aí que eu acho que nós temos uma entrada boa para essa incursão pouco performática, como eu falei, sobre o papel do jornalismo em abastecer o debate público e ajudar a formar cidadãos ou a educar cidadãos. Eu faço uma brevíssima nota de cuidado, que é, talvez, o papel da imprensa não seja formar cidadão nenhum. A formação crítica dos cidadãos é que pode ser uma das resultantes da atividade do jornalismo e da imprensa em verificar os atos do poder, fiscalizar o exercício do poder e criticar o poder. A imprensa, na melhor das hipóteses, num ciclo virtuoso, poderia ajudar da sociedade a manter contato com os fatos no curso do debate público e no curso do enfrentamento das opiniões. Pois, então, aí, eu acho que fica muito claro que nós vivemos num país e numa cultura política que não entendeu o papel da imprensa, não entendeu o conceito de imprensa básico, liberal, e não entendeu a relação dessa instituição não estatal com os debates políticos. Na melhor das hipóteses entre nós, nós pensamos que a imprensa é um vaso condutor de relatos confiáveis. uma coisa que apareceu em outros lugares para dizer que as pessoas têm direito à informação veraz, o que traz um problema, porque quem é que vai dizer se aquilo é verdade ou é mentira? Esse ponto, essa incompreensão da nossa cultura, acarreta uma série de distorções que prejudicam o ambiente para que a imprensa possa, então, cumprir o seu papel. Deixa eu explicar um pouco melhor. Nós, a pretexto disso que vem sendo chamado de fake news, temos visto que o Estado se mobiliza para combater as fake news, o que dá na gente um arrepio, porque isso pode alimentar pretensões sensórias que acabam produzindo um efeito pior do que o mais nefasto resultado das fake news. Eu já escrevi isso em algumas ocasiões. E, nesse momento, além de haver uma comissão do Estado, que tem até a justificativa de existir, mas nós precisamos tomar cuidado quanto a direção que ela vai tomar, além de existir uma comissão chamada pelo então, não mais desde ontem, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, surgem, no Congresso Nacional, uma série de projetos de lei para combater fake news. E aí, eu gostaria de destacar uma pérola. É um projeto de alguém aí. propondo maneiras de enquadrar e punir notícias, abre aspas, prejudicialmente incompletas. Nessa expressão, prejudicialmente incompletas, eu localizo para efeito da nossa discussão a incompreensão da cultura política brasileira sobre o papel da imprensa. Por quê? Toda notícia é incompleta. nenhuma notícia é completa. É uma impossibilidade teórica, além de ser um oxímoro à ideia de notícia completa. É impossível. Justamente porque não dá conta da verdade mais comezinha que a verdade dos fatos, a imprensa precisa se atualizar permanentemente. Ela é um discurso interminável, ela é um fluxo discursivo que não tem final, ela sempre está se corrigindo. Por que o jornal tem que sair no dia seguinte? Porque o que ele publicou hoje é muito insatisfatório, além daquela justificativa oficial de que as coisas mudam no tempo. Não, os conceitos mudam, o modo de olhar muda, a interpretação muda. O melhor da imprensa é uma sociedade debatendo consigo mesma abertamente. Então, toda notícia é incompleta. É por definição. E, ao mesmo tempo, por definição, toda notícia é prejudicial a um dos interesses em disputa na arena pública. Porque, se não prejudica ninguém, uma informação não é notícia. Ela não vai para a primeira página, ela não vai para a home, ela não será comentada. A notícia, por definição, muda expectativas, traz críticas, traz incômodos. E eu estou falando só de fatos, não estou falando de juízo de valor. Esse é o país. Essa proposta de lei é o retrato do país. Alguém que organiza debate eleitoral com os candidatos sem que os jornalistas possam verificar o que dizem os candidatos. É uma cultura política que acha que o jornalista é um mestre de cerimônia. Com a palavra fulano, com a palavra beltano, seu tempo acabou. Não faz verificação. Eu não estou falando de imprensa de esquerda, imprensa de direita, eu estou falando do cerne nuclear básico, res do chão, do conceito de imprensa. que a cultura política não entende o que é news e não entende, como é que essa cultura política vai combater fake news? Essa é a constatação que me incomoda no presente momento. Nós deveríamos recuperar e inovar nesse sentido, embora o verbo inovar seja detestado. Mas nós deveríamos recuperar as origens do pensamento político que dá lugar à imprensa, e isso percorre um arco muito amplo, que vai dos iluministas, mas passa por um iluminismo um pouco diferente, que é o americano, começa em John Milton, no século XVII, passa por Locke, mas vai chegar em Trotsky, quando ele revê o lugar da imprensa e o problema da liberdade para os artistas. Eu sou aquele papel chato que te fala cinco minutos. Eu ainda tenho cinco minutos, mas isso é uma grande notícia. Eu achei que você ia falar, acabou. Eu estava em Trotsky, falando sobre o problema da liberdade. Curioso, estava falando a verdade. O Pravida é a verdade, com o artigo definido na frente. Veja o que virou aquilo lá. E Trotsky é um dos pensadores que tematizou a questão da liberdade. E eu insisto, é um arco muito largo. E é em relação a ele que nós deveríamos abrir uma janela de recuperação desse conceito que eu disse que é básico, elementar, réis do chão. Ora, essa imprensa teria o papel de formar ou será que, adotando para si o papel de incomodar o poder, qualquer que seja o poder, não estaria, ao cumprir esse papel, não estaria exercendo brilhantemente sua função educativa. Sua função educativa é entendida como um estado de prontidão do senso crítico. Incomodar o poder. Notícia, se é sempre incompleta e sempre prejudicial, é também a divulgação, a abertura, a publicação de um segredo que o poder gostaria de esconder. Publicar essas coisas, buscá-las, encontrá-las, explicá-las, já é algo de maravilhoso, algo que está a cada dia mais difícil de fazer, porque a cada dia mais o poder desenvolve a habilidade tentacular para, indiretamente, capturar os movimentos da imprensa. É curioso que o fluxo das fake news, em parte produzidas na Macedônia, que influíram nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, tenha passado por algum tipo de acordo envolvendo representantes do candidato Trump com representantes do establishment russo, segundo Putin. Eu não estou falando aqui de suposições, eu estou falando aqui de elementos factuais que se encontram hoje, abertamente, em debate, porque estão sendo investigados por instituições desencarregadas nos Estados Unidos. É curiosa essa ligação, porque nós estamos falando de um poder muito obscuro, muito opaco, como o que se desenvolveu na Rússia, que se parece com o que se passa na Turquia, se parece com o que se passa em Venezuela, e se parece com o que vem se esboçando nos Estados Unidos. É curioso que exista essa associação e o fluxo das falsificações. A democracia está sob ameaça, está em risco, e eu não queria bancar o pessimista. A democracia diminui, perde espaço, e isso tem relação com esse esquecimento do conceito original e indispensável de imprensa que nós estamos perdendo. Obrigado. Antes de passar para a Carla, eu me esqueci, me desculpo com vocês, mas a Ana e o Bruno estão aqui para coletar as perguntas durante as palestras também. Então, eles podem ir até vocês durante as falas, e aí essas perguntas são trazidas para o palco. Obrigada. Já passou para mim? Eu estava prestando atenção aqui em outra coisa, desculpa. Muito obrigada, Áurea, muito obrigada ao Sesc pelo convite, obrigada pelo privilégio de dividir a mesa com o Eugênio e o Christian, e obrigada pelo convite da minha querida amiga Deise, da Cult, a quem eu posso agradecer sempre, e nunca vou ter agradecido o suficiente. Eu vou falar de coisas bastante diferentes da que falou o Eugênio, então, enfim, eu trouxe uma cola para me ajudar, porque eu tenho umas datas, e esse negócio de memória já acabou. Então, eu vou tentar aqui propor... Eu vou me arriscar aqui a propor uma hipótese para ver se ela funciona ou não. É a primeira vez que eu estou propondo, então, é legal testar com um público grande e participativo, como eu vi nas mesas da manhã. Pode ser que não funcione, aí tudo bem, eu prometo que, se não funcionar, eu não falo mais nisso. Mas, quando eu comecei a pensar, a partir da pergunta que dá título a essa mesa, a pergunta é assim, qual é o papel da imprensa como agente de formação da consciência política e social da atualidade? Então, a pergunta já supõe que há um papel. E aí eu fiquei pensando que um dos nossos problemas contemporâneos é que nós estamos, aos poucos, sendo treinados a fazer as perguntas de uma maneira um pouco diferente, de modo que as respostas não sejam necessariamente reflexivas, mas binárias. Então, a filosofia ensina um pouco para nós que o modo como nós fazemos as perguntas acaba influenciando nas respostas que nós vamos encontrar. Então, hoje em dia, na nossa experiência, mais banal, mais cotidiana, as perguntas estão sendo refeitas mais ou menos assim. A imprensa tem um papel como agente de formação da consciência política e social da atualidade? Aperte um para sim, aperte dois para não, e acabou a conversa. Nós podíamos ir embora já, não precisávamos continuar conversando. E o que eu... Então, a hipótese que eu vou testar um pouco por conta dessas transformações é a ideia de que nós estamos diante de mais um grande ciclo de mudança, semelhante e, ao mesmo tempo, diferente do que nós vimos começar nos anos 60 do século passado. Novos tipos de sociedade se formam sob nossos olhos. Essa é a primeira frase de um livro do sociólogo francês Alain Touraine, que publicou A Sociedade Pós-Industrial, em 1969, reunindo textos que ele vinha escrevendo desde 1958. E o subtítulo do livro é muito interessante, que é O Nascimento de uma Sociedade. E ali, já na apresentação, ele propõe três termos mais ou menos equivalentes. Sociedade pós-industrial, sociedade tecnocrática ou sociedades programadas. E eu escolhi começar pelo Touraine, porque eu acho que talvez nós estejamos diante de um momento que nos exija repetir essa frase dele. Estamos, novos tipos de sociedade se formam sobre os nossos olhos. E porque também dar nomes às coisas, talvez seja a primeira maneira que nós temos para tentar lidar com elas. Então, um dos nomes que eu poderia tentar usar aqui, nessa hipótese que eu estou testando, que eu prometo recolher, se não der certo, é sociedade algorítmica, que conserva algumas das características diagnosticadas por Touraine, na sociedade pós-industrial ou na sociedade da informação, mas em muitos outros aspectos, supera essas características. E, por isso mesmo, nos causam grande espanto. Eu escolhi quatro ideias do Touraine que me parecem que ainda servem, ainda estão válidas, mesmo tendo sido escritas no final dos anos 60. E que estão marcando ainda a nossa experiência como, digamos, sociedade pós-industrial. As condições de crescimento econômico não estão mais apenas no domínio da produção, é preciso agir também sobre os desejos. É uma sociedade dominada por grandes organizações econômicas e políticas ao mesmo tempo. A separação entre economia e política acaba. Os atores sociais são pressionados a participar não apenas do trabalho, propriamente dito, mas do sistema de organização que os mobiliza. e o modelo de alienação dessa sociedade está ligado à sedução e à manipulação. Parece que isso está valendo ainda. Quase dez anos depois de Touraine, um sociólogo norte-americano chamado Daniel Bell pensa esses mesmos fenômenos de mudança da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, mas de uma maneira bem mais otimista em relação a isso que ele chama de advento da sociedade pós-industrial, que é o título do livro dele, traduzido no Brasil. É um sociólogo de inspiração antimarxista que argumentava que a disputa econômica e política não seria mais pelo modo de produção, mas pela obtenção do conhecimento. E aí, aqui tem um problema de conhecimento e informação não são necessariamente a mesma coisa. Essa visão mais otimista do Daniel Bell em relação a como essas mudanças seriam bem-vindas na nossa vida cotidiana, ela ganhou muitos aliados. Entre eles, eu destacaria, por exemplo, ao longo do tempo, de 77 em diante, ao longo do fim do século. E eu destacaria, por exemplo, o italiano Domenico De Masi, que frequentou o Brasil no início dos anos 2000, prometendo que as novas tecnologias nos dariam a chance do ócio criativo e mais tempo livre. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu tempo livre desapareceu completamente. Então, as novas tecnologias não serviram exatamente para isso. Mas ele era um entusiasta de uma coisa que me interessa, porque ele era um entusiasta da ideia de que as tecnologias estavam eliminando o trabalho braçal e substituindo pelo trabalho intelectual, que se dava, então, essa substituição com a entrada maciça dos processos de automação nas indústrias. Trabalhos mecânicos que as pessoas faziam antes, como nos tempos modernos, do Charles Chaplin, aquela pura repetição maquínica, vinham sendo substituídos por robôs. Isso ia dar mais tempo livre. Tempo livre sinônimo de desemprego, mas, enfim, tempo livre. E o que talvez não tenhamos percebido naquele momento é que algum tipo de trabalho intelectual, intelectual talvez seja uma palavra forte, mas algum tipo de trabalho de inteligência também poderia vir a ser robotizado. E aí, eu estou passando por isso, que eu tenho uma cola, porque eu estou passando por vários nomes de vários sociólogos. O espanhol Manuel Castells também frequentou o Brasil, foi prefaciado pelo ex-presidente Fernando Henrique numa trilogia sobre a era da informação. E ele tenta, também vislumbrava um cenário muito positivo nas mudanças da sociedade industrial para pós-industrial. uma das coisas que me parece mais terrível do anúncio dele era que ele falava nessa trilogia da era da informação em eterno presente, uma experiência de relativização do tempo, que deixou de ser linear, irreversível, mensurável e previsível. Essa nova experiência de tempo se ampliaria do ambiente de trabalho para todos os aspectos da nossa vida. E eu, ainda que correndo o risco de ser um pouco nostálgica, queria ter a oportunidade de dizer ao senhor Castells que não tinha nada de errado com o meu tempo, quando ele era linear e, sobretudo, previsível. Coisa que também deixou de ser de maneira muito impactante na vida pessoal, já que o trabalho passa a demandar aquilo que o pessoal da informática começou a chamar de 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, de alguma maneira, você está conectado ao seu trabalho. Tempo disponível para o trabalho, mesmo que esse tempo não seja usado. O importante aí é o fato de que o tempo tem que estar oferecido ou disponível. Numa direção mais crítica da sociedade pós-industrial, que também vai sendo chamada de sociedade da informação, e esses dois termos vão se confundindo, estão autores como David Harvey, que publicou no Brasil A Condição Pós-Moderna, que é um livro muito lido, inclusive nas faculdades de comunicação, por causa dessa leitura que ele faz da experiência de compressão do espaço e do tempo, afetando negativamente os nossos modos de trabalhar e de viver. Seria também o Richard Sennett, mas eu não vou ficar elencando todos, porque seriam muitos. Eu vou mencionar um dos meus favoritos, que são os franceses Luc Boltanski e Eve Tchapelo, que em 1999 publicam na França... Não é comigo, não, não é isso. Em 1999 publicam O Novo Espírito do Capitalismo, que depois, dez anos depois, foi publicado no Brasil também. E eles fazem um levantamento muito detalhado da literatura empresarial dos anos 80 e 90, mostrando como que as reengenharias nas empresas, tinham feito um esforço de se adaptar às críticas sofridas pelo capitalismo a partir dos anos 60. Então, as empresas colocaram em questão valores como hierarquia, como centralização, e começaram, como mostra o trabalho do Boltanski, a usar termos como rede, como relações horizontais, de maneira a exaltar, como valores empresariais, aquilo que representaria os ideais, digamos, libertários da França de 68, enfim, de todos os movimentos de rebeldia, esses que estavam criticando estruturas rígidas. Então, as empresas passam a pregar mobilidade, fluidez, circulação em redes abertas. Seriam as tais redes rizomáticas, tomadas pelo Deleuze e Guattari, como um exemplo de conexão entre diferentes pontos, oferecendo muitos começos e muitos fins, e que acabaram se tornando modelos de produção, em que uma empresa pode ter um único ponto fixo e uma rede rizomática dispensável a qualquer momento, qualquer ponto dessa rede é dispensável a qualquer momento, para a sua produção. É claro, eu não estou querendo dizer que é aqui o Pedro Deleuze, mas, a partir do momento em que todo o ponto fixo foi deslocado para o fluido e as hierarquias para as redes múltiplas, todos os aparatos institucionais, de alguma maneira, se tornaram instâncias de poder a ser deslegitimadas. Então, eu acho que a imprensa não vai escapar, a imprensa como indústria de informação não vai escapar desse processo. E aí, eu vou usar um último termo, que é do filósofo marxista Jorge Lukács, que, em 1979, fala em capitalismo manipulatório, numa tentativa de nomear esse capitalismo que não se contenta com a exploração da mão de obra. E essa manipulação que ele percebe atribui valor de mercado ao que até então estava no campo da subjetividade. E aí, eu fico pensando, por exemplo, no que o professor Wilson falou na mesa da manhã, de por que alguém repassa uma fake news, mesmo sabendo que é fake, por um desejo de ganhar uma briga no grupo da família, no grupo de WhatsApp da família. Por que isso? Antes, a gente tinha a linguagem e a gente já não se entendia. Agora, a gente tem o WhatsApp. Agora, a gente não se entende mesmo. Esse termo, o capitalismo manipulatório, ele é muito bom, porque ele, para mim, parece que está muito ligado ao problema que a gente está tentando discutir em relação à informação, que é esse problema da manipulação. Da manipulação da informação, da notícia, da verdade, como disse o Eugênio. É bastante, ou mesmo dos nossos desejos, como já identificava o Alain Touraine lá nos anos 60. De repente, o Facebook sabe melhor do que você o que você está procurando e o que você quer. Para mim, parece um paradoxo, e por isso que eu acho que talvez o nome Sociedade da Informação já tenha caducado, porque, no auge da Sociedade da Informação, a gente não sabe mais distinguir o que é informação verdadeira do que é informação falsa. Então, se a pergunta que foi proposta para essa mesa diz respeito ao jornalismo, me parece que o jornalismo não aconteceu fora de todas essas transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil e no mundo. No caso brasileiro, por exemplo, a indústria do jornalismo impresso passa por uma primeira grande modernização nos anos 50 e 60. E uma das marcas dessa transformação é começar a pôr fim num certo jornalismo autoral que existia ali naquele momento. Quem escreve começa a ficar menos importante diante da técnica de uma escrita objetiva e direta. Esse processo de mudança... Muito bem, pode deixar. Vou cumprir os meus sinfonios. Esse processo de mudança vai se dando durante o século XX até o momento em que a publicação de informações online faz com que, de novo, tenha um problema de nome. não se produz mais jornalismo, se produz conteúdo. E, a partir desse ponto, que eu posso começar a pensar, então, numa sociedade algorítmica, porque conteúdo pode ser qualquer coisa que se coloque para preencher num espaço vazio. O que me parece que nos confundiu, a partir de um certo momento, é não termos mais como diferenciar os conteúdos que passaram a ser oferecidos por algoritmos algoritmos e produzidos ou replicados por sistema de inteligência artificial. A complexidade dessa sociedade algorítmica talvez esteja no fato de que ainda pensamos nela a partir de muitos paradigmas da sociedade da informação. Aquela que, quando isso começou a acontecer, achamos incrível, que era fazer desaparecer a diferença entre emissor e receptor de notícia. Mas o que, aos poucos, está acontecendo é que a inteligência artificial vai aprendendo a oferecer todo tipo de conteúdo automatizado e caminha na direção de produzir respostas até menos binárias do que essa aperte 1 ou aperte 2, como eu comecei aqui brincando. É o que está acontecendo, por exemplo, com o sistema de inteligência artificial de um grande banco, carinhosamente chamado de BIA. A BIA responde todas as dívidas dos gerentes de conta que estão ensinando a BIA a, um dia, responder essas perguntas sozinha. Aos poucos, esses gerentes vão perder seus empregos e nós vamos conversar diretamente com a BIA. Se antes a obsolescência era programada para as máquinas, agora talvez pudéssemos pensar que a obsolescência está sendo programada para nós. e, portanto, o que nós teríamos como possibilidade diante dessa obsolescência programada é aprender ou reaprender a fazer as perguntas de um modo que as respostas não possam ser só sim ou não, contra ou a favor, gosto ou não gosto, voto ou não voto, amo ou detesto, como parece que os algoritmos estão querendo nos ensinar a fazer. Obrigada. Agora o Christian. Já me desculpa de toda hora ter que falar esses cinco minutos, porque é uma parte chata aqui da mediação, apesar de eu adorar mediar mesmo. Então, ótimo. Então, gente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o gênio, o verdadeiro inspirador para a nossa geração, de alguém que trabalhou no espaço público num momento em que isso significava outra coisa. A professora Vera, é um prazer também estar aqui com a Deise. Acho que é muito fruto do trabalho persistente, obstinado dela, que esse evento se repete ao longo do tempo, e é um marco para a reflexão sobre a imprensa e o jornalismo cultural. E eu queria começar, assim, pondo algumas notas sobre o que a gente pode entender por formação política no contexto brasileiro. Estudei entre os anos 70 e os anos 90. E eu tive uma formação política no ginásio. Isso se dava a partir de uma disciplina escolar chamada Educação Moral e Cívica. Quando você passava desse nível, você ia para o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Se você fosse à faculdade, você recebia, então, um bônus, que era Estudo de Problemas Brasileiros. Ou seja, era uma formação política, uma política de Estado. Dizia, olha, é isso aqui que a gente deve, enfim, formar, passar para as nossas crianças, e isso é uma política de Estado. Vem, então, os anos 90, e isso se dissolve. E há uma grande expectativa de que vá haver, então, uma transformação do debate público e daquelas instâncias, então, que são responsáveis pelo cuidado com a palavra. Entendendo aí zelar pela palavra, zelar pelo discurso, como uma atividade primeira da imprensa, mas não só na imprensa. Eu acho que isso é uma tarefa múltipla, eu acho que isso, de certa forma, explica por que eu, psicanalista, estou aqui, porque a gente tem alguma afinidade com essa prática, de cuidar da palavra, de cuidar para que ela aconteça, para que ela circule, para que ela se torne mais ampla, para que ela se mostre nos seus conflitos, na sua diversidade. Tem certas atividades humanas que estão vocadas para isso. A imprensa, a universidade, os operadores jurídicos, a arte, de certa forma. Ou seja, todo mundo faz a sua atividade fim, mas também está envolvido com essa atividade meio, que é de cuidar que isso vá acontecendo. Isso não é um programa, isso não é uma diretriz, mas é uma espécie de pensamento coletivo. Então, quando a gente chega nos anos 90, se espera o quê? Que aqueles que cuidam da palavra, esse espaço, sofram uma expansão. Infelizmente, não sabe dizer exatamente por quê, mas o nosso sistema de rádio, de televisão e quejandos continuou parado em uma coisa chamada concessão pública. Ou seja, alguns podem, outros não podem. Quem é que são essas que podem? Aquelas que tinham um acordo, uma boa negociação, uma posição de clientes, nos anos 70, 80. Nada foi feito em relação a isso. A gente esperava uma ampliação do número de jornais, uma pluralização do número de emissoras, mais vozes participando da ocupação do espaço público, porque se trata de cuidar da palavra no espaço público. Isso não aconteceu. Além de não ter acontecido, a gente foi atravessado por um outro processo. Eu dirigi uma pós-graduação nesse tempo, o ministro Paulo Renato, do Fernando Henrique, tinha, que é só um exemplo de como a coisa é tratada, ele dizia assim, vamos liberar a abertura de universidades, porque elas vão se autorregular. Daqui a 10, 15 anos, vamos ter outras universidades de excelência, isso não vai precisar ser feito pelas federais, pelas estaduais. deixam que o negócio, o mercado, ele vai produzir excelência. Confia no mercado. Isso é um discurso explícito. A gente vê o que aconteceu. Não aconteceu. Há um outro fato que eu queria colocar aí, que é, enquanto a conversa estava meio petrificada, começa a acontecer uma transformação numa linguagem, uma linguagem nova, uma linguagem digital, que começa a se infiltrar e que vai devorando atividades e profissões humanas. Vários dos que aqui estão, jamais, acho que ouviram falar em revelar um filme. Existiu uma indústria fotográfica. Você levava o seu filme na máquina, revelava e ia para casa com as fotos. O inventor desse negócio, George Eastman, dono da Kodak, ficou milionário. E, em coisa de dois ou três anos, desapareceu. Como desapareceu a indústria fonográfica, como desapareceram várias outras atividades que, de certa maneira, não perceberam que estavam sendo afetadas por uma outra forma de linguagem, de tecnologia e de mediação dos assuntos humanos. Bom, a pessoa foi se dando e, bom, aquelas que estavam interessadas e, por vocação, precisavam cuidar do uso da palavra espaço público, foram se defendendo desse negócio. Por quê? Porque não viam nisso modelo de negócio algum. Vários, quando acordaram, estavam mortos. como diziam um paciente do Freud. Bom, e nesse estado de coisas, vamos dizer assim, um pouco em atraso, que a gente chega aos anos 2010, e, de repente, não mais que de repente, 40 milhões de pessoas, banda larga, 73% da população brasileira tem acesso a smartphones ou equivalentes, e que, em um espaço de cinco anos, são convidadas, com esse histórico atrás de si, a emitir opiniões políticas. A gente está diante de um acontecimento, gente, de proporções, assim, é sem precedentes. É sem precedentes. Há a expansão do universo das pessoas no Brasil que estão expostas a essa prática de ter uma opinião. De ter uma opinião sobre, bom, esse ou aquele, isso aqui ou aquilo lá. A opinião que tem possui valência política. Tudo bem, 200 milhões, quer dizer, não é todo mundo, já tinha gente nessa conversa, mas 40 milhões é muita gente. Bom, muita gente que entra num espaço e que, bom, é um espaço e que é sentido como espaço de opiniões. Por quê? Porque há um certo ressentimento com as instituições. Há um certo ressentimento com as autoridades que cuidaram dessas pessoas e dessas vozes da maneira como apresentei a vocês. de uma maneira excludente, segregatória, uma maneira, vamos dizer assim, de silenciamento, de exclusão. Então, são pessoas que vêm com novos sujeitos, novos atores políticos, que vêm com essa história. Eles entram na conversa com... Tem um passivo aqui. E não seria justo dizer assim, poxa, mas então, tais pessoas, elas não entendem direito a diferença entre fatos e opiniões. Entre juízos... Vamos dizer assim, veritativos e interpretações. Por quê? Porque eles faltam formação política, a hora só. Providencie formação política. Entrega de dois cafés e formação política. Façam isso agora. Bom... Gostaria de voltar um pouco a uma coisa que o Eugênio colocou sobre... e também a Áurea, na chamada, que é uma nova episteme. Episteme diz respeito, sim, a um certo tipo de relação com o saber. Um saber que tem uma relação com a verdade. Um saber que possui certa consciência sobre a sua própria produção. Portanto, que tem uma intuição de método. Ou seja, que reflete sobre uma opinião do ponto de vista de como ela se formou. Como esta pessoa... Quais são as condições e possibilidades que levam a esta pessoa, esta comunidade ou esta instituição a dizer o que diz. Lá em Aristóteles, essa ideia de que é possível qualificar estados ou formas de saber, ela não destituía as opiniões. Tipicamente, os tratados do Aristóteles começam com uma coletânea de opiniões. Anaximenes pensa isso, Anaxágoras pensa aquilo, Tales aquilo, Empédocles aquilo, opinião um, dois, três, quatro, e depois das opiniões dadas, ele diz, bom, mas então o que temos aqui de comum? O que há de convergência nessas opiniões? O que há de ordem nessas opiniões? Bom, a gente pode dizer que esses 40 milhões que entraram de repente na conversa, eles estão às voltas com uma situação parecida. O que eu faço quando eu tenho diante de mim opiniões as mais diversas, e nos mais diversos tons, e nos mais diversos discursos? Como que eu lido com vozes que inclusive estavam silenciadas? Um efeito interessante para o bem e para o mal. Vozes que compunham minorias invisíveis. A hora que você entra no espaço digital, essas pequenas minorias, elas aparecem. Elas dizem, opa, minorias fascistas, mas também minorias que eram ecológicas, minorias, grupos que curtem determinadas práticas ou determinadas estéticas, e que jamais conseguiam, enfim, se entender como um grupo que pode aspirar reconhecimento no espaço público. Isso é muito interessante. Isso é uma expansão violenta do que a gente chamaria de escopo da palavra, o escopo da democracia. Bom, mas diante de um cenário como esse, a gente tem duas reações que são previsíveis. Primeira é o ecletismo. Todo mundo tem uma parcela de verdade. Eu estou vendo uma paisagem infinita de opiniões. Bom, se eu puder juntar um pouquinho de cada uma delas, talvez eu chegue em algum lugar. Ou seja, é aquela posição, vamos dizer assim, de adiamento e de conciliação entre a diversidade. e produção de uma harmonia. Então, eu penso um pouco de cada. Qual é o problema do ecletismo? E ela tem dificuldade em perceber certas contradições. Não dá para a gente pensar há e não há ao mesmo tempo. Mas quando a gente tem um espectro muito grande de opiniões, é difícil ver do que é feita a contradição. Segunda atitude, é uma atitude subjetiva, vamos dizer assim, uma atitude epistêmica, cognitiva, mas também assim, desejante. Nossas relações com o outro funcionam mais ou menos assim também. A segunda alternativa é a resposta dogmática. Por quê? Porque em meio a tantas opiniões, se eu não tiver uma, o que vai acontecer comigo? Eu volto para a geladeira. E eu conheço a geladeira. Eu conheço o anonimato. Eu conheço a invisibilidade. Eu conheço a experiência de não ter opinião e de não ser ninguém. Agora eu tenho uma opinião, posso ser alguém. Então, eu tenho que ter uma. Posso tentar compor, mas é... mais assim, subjetivamente satisfatório, se eu conseguir enunciar uma. Só que aquela que eu consigo enunciar, ela já foi enunciada por 15 pessoas que curtiram aquela opinião antes de mim. Ou seja, voltei à intransparência. Ou à transparência. Voltei a esse estado de que minha voz, a minha voz própria, ela se perdeu de novo. Eu virei elemento de um grupo. Eu sou assim, localizava em uma caixinha. Eu tenho alguém que está falando por mim de novo. Caramba, não gosto disso. Esse grupo não me representa. O que eu vou fazer? Aqui é um ponto de encruzilhada crucial. Porque ou eu vou me informar, eu vou qualificar a minha opinião, ou eu vou estudar, ou eu vou fazer apostas interpretativas, isso dá trabalho, ou, alternativa B, eu vou levantar a minha voz, uma oitava. E o outro que vem atrás de mim, vai levantar a minha voz, duas oitavas, e em três segundos está todo mundo gritando, um com o outro, na maior harmonia whatsappica que a gente pode ter na família, nas mães de escola, nos clubes de, enfim, fraternos, que estão rapidamente se odiando. Por quê? Porque, de certa maneira, haviam laços comunitários que dependiam de uma, vamos dizer assim, abstinência política. Quando você descobre que seus antigos colegas de escola, com quem você brincava de Mickey, votam num candidato, eu não vou fazer política assim nesse nível, mas naquele, você leva um susto. Você diz, mas você? Você é tão próximo assim, você é como eu, a gente cresceu no mesmo condomínio, na mesma escola murada, você tinha o mesmo carro que eu, como que, de repente, eu descubro que há um alienígena aqui dentro? Cinco já? Não. E o resultado, isso termina mal. Termina mal e vai se complicar mais, agora eu vou tentar ir mais rápido, porque, no meio disso, a gente tem um efeito, que muda, coloco isso para discutir com vocês, mas que muda o que a gente está chamando de mídia. Mídia implicava, quero crer, uma certa confiança na separação, na fronteira entre espaço público e espaço privado. Uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você imprimir algo e qualquer um pode ler. O que acontece com a linguagem digital? Você desinstitucionaliza essa fronteira. de tal maneira que você tem efeitos de mídia. O que os robôs pretendem produzir são efeitos de mídia. Eu estou em uma rede que é de amigos, é uma rede social, mas, de repente, eu viralizo. E, na hora que eu viralizo, eu, assim, cruzei, não mais uma fronteira, mas um litoral. Como a gente faz? Contrata esse cara, põe ele como colunista. Não. Não tem a ver com esse cara. Não tem a ver com a autoridade dele. Não tem a ver com o fato de ela ser ou intelectual, ou especialista nesse ou naquele assunto. Tem que ver com o quê? Com uma montagem, com uma micromontagem que ela produziu em um determinado contexto. Isso atrapalha muito. Isso justifica reações bizarras como essa. Vamos controlar esse negócio. Porque esse negócio é perigoso. Esse negócio não tem concessão. Esse negócio, quem é que vai dizer, então, que esse efeito de mídia pode ser produzido por um algoritmo. E ele já está sendo produzido por um algoritmo genérico, que é quanto mais, mais. Quanto mais isso, mais clicas nessa direção, mais assemelhados você vai receber. Isso cria um efeito, um efeito de consumo de informação, mas é um efeito narcísico de confirmação e de solidificação de opiniões. Agora eu não estou sozinho. Aquela minha dúvida tem 115 mil likes. Só pode ser verdade. É óbvio que só pode ser verdade. Se não for, é alguma coisa parecida. Ou seja, você produziu algo que não é um fato no espaço público porque possui uma relação com a verdade ou com a verificação. É porque possui valor de acontecimento. quando você tem cinco milhões de pessoas clicando no negócio, isso é um acontecimento. Mesmo que o acontecimento seja do ponto de vista do conteúdo vazio, nulo. Você tem um fato. Cinco milhões de pessoas fizeram isso. Então, a gente precisa repensar a formação política, a gente precisa repensar o papel da imprensa, a gente precisa repensar o cuidado com a palavra num ambiente que tem uma nova configuração entre público e privado, um ambiente que tem uma nova configuração sobre o que são opiniões, a gramática de opinião é diferente, que tem um novo sentido para o que significa participar da política e que vai, sim, e rapidamente perceber que está faltando algo na história. E o que está faltando é a verdade. A verdade, como todo produto que se torna escasso, se tornará preciosa. E a verdade, ela se diz, então, de três maneiras. Como fato, no latim, veritas, dizer a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Em nome de Deus. Por que precisa do Deus? Porque tem algo faltando aí. A gente sabe que não basta a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. O que está faltando é o que aparece em hebraico na expressão emuná, para dizer verdade. Também se diz verdade assim. Só que aí, do que se trata? De compromisso com o futuro. De que a sua palavra, hoje dada, amanhã lhe será cobrada. Veja, isso é um efeito de verdade. Não é um efeito de verdade em relação ao conteúdo, mas é um efeito de verdade em relação a uma espécie de coerência consigo no tempo. Precioso. Precioso por quê? Porque as redes sociais, o universo informático, ele tem uma propriedade que a gente ainda não está explorando muito bem, que chama-se memória eterna. Falou isso. Vai procurar um emprego depois que você falou isso. Porque o cara vai levantar e vai ver que você falou isso. Nós estamos em uma primeira geração que ainda não percebeu o que é ter a sua biografia exposta e continuamente. Mas, além da Veritas e da Emuná, ou seja, uma nova dinâmica, vamos dizer assim, de produção de confiança, que tem que ver com, justamente, a nossa capacidade de produzir crítica, nós temos uma terceira acepção para a verdade que é mais conhecida, que é a grega, a letéia. A verdade tem que ver com descobrir, revelar, mostrar, desocultar. Nesse sentido, tem algo que também está, assim, um pouco encoberto na tarefa de cuidar da palavra, de cuidar dos meios para os quais ela se efetiva, que é investigar. Jornalismo investigativo. Sumiu essa história. Por quê? Porque está todo mundo investigando, então alguém vai fazer esse trabalho por você. Ele ficou de graça, de grátis. Alguém está investigando. Você pode checar os fatos, mas produzir uma linha, vamos dizer assim, de reconstrução do passado e de revelação de algo no presente e algo em relação ao qual a gente está se demitindo. Então, encerro por aqui. Acho que é um momento, vamos dizer assim, de virada. Nós chegamos numa percepção mais e mais clara do que é fake news, o que é pós-verdade, manipulações, algoritmos, ou seja, tudo isso é o quê? É consciência de que por aí não vai dar para a gente continuar. Por onde é que vai se... por onde é que vamos reinventar a verdade? Por aí. Muná, Veritas e Aleteia. Obrigada a todos. A Kelly Maia, do Sesc Rio Grande do Norte, pergunta a você, Eugênio, vou começar com você, em uma sociedade líquida que vivemos, impulsionada também pelas mídias sociais, como que a imprensa pode levar o público à reflexão em meio a tantos assuntos superficiais sem conteúdo reflexivo? Essa resposta é muito fácil, porque eu não sei. Fácil. Mas... E uma outra coisa, às vezes, eu tenho muito respeito pela noção de sociedade líquida, mas sabe que, às vezes, eu tenho uma sensação que é alguém que viu o Koianis Katzi e levou a sério. Lembra do... Vocês não lembram do Koianis Katzi? As coisas vão escorrendo e as referências vão se liquefazendo. Mas eu acho, muito rapidamente, que há uma coisa que é compromisso com encontrar o fundamento dos fatos, toda a impossibilidade da verdade, mesmo tomados os cuidados de distinguir a verdade factual das outras. E olhar com boa vontade as opiniões dos outros. Isso é um requisito solidário para quem opera a imprensa. Não deixar que o seu discurso seja instrumentalizado por um interesse que vai além daquele que deve presidir o debate público, que é o compromisso com a própria qualidade do debate público. A imprensa não tem um programa máximo para fazer valer, não deve ter. O programa da imprensa é que a discussão seja boa. É mais ou menos como ir a um jogo de futebol e torcer pelo juiz. Eu gostaria um dia de ver torcidas organizadas de juízes e todo mundo vira celebridade, menos juiz de futebol enquanto é juiz de futebol, depois vira. Eu queria comentar uma coisinha também. Eu adorei, Áurea, que disse que se interpela ao desejo. Eu acho que essa dimensão ficou muito boa, sem me levar em consideração. mas a... Carla. Não, desculpa. A Carla, quando falou do desejo, e o Christian fizeram uma complementariedade interessantíssima e muito enriquecedora. Eu tinha pensado que o capital aprendeu a explorar a diversão. Nos anos 40, quando Adorno e Horkheimer sinalizam que a diversão é o prolongamento do trabalho por outros meios, abriram uma pequena portinha para que viesse algo muito mais escancarado depois. Enquanto estão se divertindo, as pessoas, no fundo, estão trabalhando. E isso, eu encerro aqui, fica muito evidente no que apareceu aqui, na interpelação do desejo e no impulso de disseminar, porque a fórmula de exploração trazida por modelos como o Facebook é absolutamente inaudita. Nela, a mão de obra é gratuita e escrava. A matéria-prima é gratuita. e a mercadoria é a mão de obra mais a matéria-prima. As pessoas trabalham no Facebook gozando ali, mas estão, na verdade, trabalhando de graça. Elas estão executando um trabalho pelo qual elas não serão remuneradas, ao contrário, elas são a mercadoria que é vendida para o anunciante. Isso é uma coisa espantosa de um capitalismo que se especializou na exploração do desejo. Pensando nessa ponte do desejo, eu tinha pensado em fazer uma pergunta para vocês sobre a sociedade autocrática. Se vocês acreditam que essa mudança, a Carla que falou do algoritmo, de sim, não, um, dois, ou seja, você só pensa nisso, e antes até falávamos que eu estava conversando com ela que ela nunca tinha achado, nunca achou um documentário do John Coltrane no Netflix. E aí, por que isso? Porque, na verdade, eles colocam, pensam que a nossa cabeça é uma cabeça binária que se interessa por narcos, então, você se interessa também por Peaky Blinders, porque se interessa só por violência. Então, nesse caso, onde estão outros desejos, onde estão esses outros desejos? Então, se vocês pensam que a gente vive nessa sociedade autocrática, e se esse campo binário, Carla, é parte dessa sociedade autocrática, e depois eu vou passar, eu queria que o Christian falasse do lado narcísico, deste ponto, que é essa mão de obra escravocrata, porém disfarçada de muito intelectual, que é a história do Facebook. É muito interessante a sua observação, Aure, inclusive, porque no meu Netflix tem uma coisa que me irrita profundamente, que é assim, se você viu não sei o quê, você também pode querer ver, só que eu não vi não sei o quê, eu cliquei para ver o que era, achei horrível e fechei, mas aí, ainda assim, quer dizer, o algoritmo não tem a capacidade de perceber que eu não queria ver aquilo. Então, na verdade, isso vai supostamente, isso vai fechando as nossas possibilidades de escolha. Eu me lembro de um autor, que é o Nicolas Negroponte, que era na época do MIT, publicou um livro em 1994 no Brasil chamado Vida Digital. Ele dizia uma coisa que era muito interessante, que era a oferta de mídia digital seria tão grande que nós não teríamos a capacidade de escolher o que nós queríamos ver. É por isso que tem que clicar lá no Acheronta Movebo para assistir o canal do Christian, porque aí nós sabemos que o algoritmo vai mostrar aquilo para nós e nós vemos. Mas, porque, em 1994, ele já dizia isso, que o volume era tamanho, ia ser tamanho, não era em 1994, que nós íamos gastar mais tempo procurando do que assistindo. Então, o algoritmo entra aí para, digamos assim, não te obrigar a procurar, quer dizer, te colocar já o que você deseja na sua frente. Aí você diz, ah, que legal, era isso aqui que eu queria ver. Não, não era isso que você queria ver. E a insistência em procurar outra coisa piora a situação, porque aí você vai clicando em coisas que você não quer ver e vão te oferecendo mais coisas que você não quer ver. Então, eu fico pensando que talvez pudesse juntar isso que você está dizendo com o que o Eugênio acabou de dizer sobre essa produção de conteúdo gratuita no Facebook, que a pessoa se entrega ali a produzir conteúdo, essa palavra que eu queria dizer que eu odeio, eu odeio essa palavra, ela substituiu o jornalismo, conteúdo é qualquer coisa, você enfia ali. Mas, e que é curioso, porque num dado momento, no início dos anos 2000, quando a internet começou a crescer no Brasil, tinha gente contratada para produzir conteúdo. Então, por exemplo, eu tinha um amigo, tem um grande amigo que na época estava feliz da vida porque tinha ficado desempregado de uma grande redação e tinha sido contratado para ficar produzindo conteúdo naquelas coisas de perguntas e respostas. Então, os sites que tinham perguntas e que o objetivo dele, o trabalho dele era produzir as melhores respostas que tivessem mais curtidas para aquelas respostas. Isso é pré-Facebook. Hoje, o trabalho dele acabou. Esse trabalho que começou a existir, sei lá, há dez anos, já acabou. Porque não faz sentido que alguém pague a ele para fazer uma coisa que as pessoas fazem de graça no Facebook. Mas me parece que fazem justamente por esse... Você falou em gozar, eu vou me arriscar aqui do lado do Christian, eu talvez dissesse não mais de gozar. E aí eu passo a bola para ele. Obrigado, Vera. Concordo contigo e acrescentaria que a gente normalmente pensa o narcisismo como uma situação a dois. Eu, você, eu e meu espelho, eu e as minhas confirmações, eu e meu algoritmo que vai te devolvendo aquele clique que você deu. Mas, clinicamente, o narcisismo é uma situação que envolve três posições. Eu, você e a plateia. quando a gente está operando no Facebook e fazendo um clique e discutindo com o outro, se a gente estivesse assim na sala de casa ou na reunião de departamento da UFRJ, a gente se diria coisas de um jeito. Quando eu estou no ambiente virtual, eu imagino que tem uma plateia do Sesc o tempo todo ali dizendo agora vai pega super Cris agora Vera não eu gênio isso cria uma agressivização nas nossas relações e um apaixonamento completamente imaginário e manipulável. Porque pode não ter ninguém do outro lado mas pode ter zero amigos mas você vai tendo a sensação de que de que você está jogando no Paquembu e no Morumbi e que você está com a plateia lotada. Esse efeito de massa ele é já foi descrito pelo Freud mas ele consegue ser reproduzido sem que a gente tenha uma massa uma massa real concreta de uma população que está consumindo ali imagens. Eu diria também assim que esse novo narcisismo ele tem ele começa com uma estrutura assim de condomínio de bolha que a gente fala não eu consigo manipular a paisagem que eu quero para mim porque aquela paisagem que me cria diferença eu elimino eu vou eu vou reduzindo eu vou eu vou tornando o mundo cada vez mais parecido comigo o que vamos dizer assim é o truque que eu estou dizendo assim acho que agora nós começamos a perceber como o truque está sendo feito é que no fundo isso é uma é uma forma da gente recusar a palavra no espaço público em estado de conflito e quando a gente recusa a palavra no espaço público em estado de conflito vai junto com isso a acepção mais forte mais legítima do que em psicanálise a gente chama de desejo desejo é confronto com alteridade desejo é é risco desejo é não é o desejo contrário de conforto zona de conforto então o que acontece a gente é levado a uma a uma experiência de que os desejos vão ser realizados sem que você tenha que pagar o preço do conflito duas operações paisagem ali onde tem conflito você cria um colchão um colchão de informações um colchão de opiniões um colchão de estilos um colchão estético e as alterações de paisagem químicas você pode induzir neutralizar sensações com químicas legais e legais e que também reduzem o conflito o que acontece esse conflito ele volta uma hora quanto mais você diminui o tamanho do mundo mais flácido fica o seu ego cedo ou tarde ela vai ser espetada pelo outro e aí é o que a gente vê as errupções de ódio reaparições fascistas e companhia pensando no conflito como possibilidade de você entrar nesse ambiente mais seguro como você diz e narcísico tem uma vez eu vi uma palestra do Marcelo Taz que falava que foi em 1969 acho que até a gente comentou sobre isso foi em 1969 quando o homem pisou na lua que a gente descobriu que estávamos todos no mesmo mundo e porque as pessoas que viveram aquele momento sabiam onde estavam o que faziam como viram aquela imagem o que tiveram de reação àquela imagem então e depois há um tempo depois aliás algum tempo antes eu já tinha lido que a Lúcia Santaella tinha escrito que esse sentido de coletividade tinha ficado evidente a partir da queda das torres gêmeas quando todos nós sabemos exatamente onde estávamos o que estávamos fazendo o que aquilo provocou na gente mas com a diferença do homem na lua aquilo provocou um medo e portanto também saímos de uma zona de conforto porque eu acho que o medo também como desejo é uma saída da zona de conforto e aí ali sim tem o alicerce das redes sociais como isso ela fala muito bem esse alicerce para que nós queremos estar cada vez mais juntos mas também não tão juntos criando essa coletividade e claro esse colecionando esse tanto de likes que são na verdade a única moeda Eugênio que nós temos eu adorei a sua pergunta eu acho tão bonito uma pessoa falando e a coisa acontecendo isso é uma eu acho é como ir buscando as palavras e pisando em coisas não líquidas mas meio flutuantes então você pisa vai para outra vai para outra faz um percurso num terreno que não tem solidez é bonito isso gostei da pergunta eu fiquei embevecido e acho que eu não captei direito é um jeito simpático foi um jeito super simpático eu vou tentar peraí você me corrija porque eu estava lembrando do que a Carla falou também quando ela falou do gozar e do mais gozar eu também adoro esse assunto e tem a ver com a tua pergunta eu vou lembrar aqui uma expressão que o nosso Lacan usou num seminário de 67 e é valor de gozo esse negócio me intrigou por muitos anos porque eu conheci os textos de Lacan quando ele falava na coisa fabricada e na sua função de gozo eu falava meu Deus tem um valor de gozo mas eu só fui descobrir muito tempo depois que Lacan tinha falado em valor de gozo é a esse gozo que eu me refiro depois outros seguidores de Lacan foram especificando o que seria esse valor de gozo mas ele nunca foi descrito o que eu tentei fazer mais tarde a partir do vislumbre de uma era em que o capital deixa de fabricar coisas materiais quando o Marcos fala da mercadoria ele fala de uma coisa corpórea e passa a fabricar signos imagens marcas das quais as coisas materiais são um suporte transitório essa imagem é que interpela o desejo e essa imagem impregnada na mercadoria proporciona um gozo é um gozo imaginário ou no imaginário próprio da realidade discursiva fabricada e portanto pertencente ao imaginário mas é algo que empresta sentido ao sujeito então é aí que eu penso que encontra a sua pergunta nós estamos pisando em palavras leves que não suportam o nosso peso numa velocidade muito grande mais ou menos como o avião paira no ar por causa da velocidade num mundo cuja materialidade se estassalha é um mundo cuja materialidade se desfaz pela velocidade e se refaz no próprio signo os escravos do facebook eu não tenho facebook os escravos do facebook que trabalham de graça acreditando que estão se divertindo se sentem completos se sentem tendo encontrado aqueles que querem encontrar sem querer encontrar tanto assim e isso lhes diz quem são eu sou a marca mercadoria que eu carrego como um significante deslizante essa questão deveria ser criticada pela imprensa essa questão deveria ser tema dos debates jornalísticos saber criticar o estágio do capital em que ele não precisa mais fabricar coisa corpórea e com isso destampou o processo de acumulação talvez fosse a forma sublime mas isso é um pouco imodesto mas a forma mais energizada mais humana de criticar o poder que é a função da imprensa eu acho que a gente tem uma questão para a redefinição do espaço público e para a sua redefinição crítica que você toca Eugênio que diz respeito o seguinte o gozo não é o prazer acho que tem um equívoco de base na conversa quando a gente começa a dizer assim não mas a gente está orientado demais para o prazer é muita gente tendo prazer por aí é muita coisa é um excesso é um excesso a gente tem que parar com isso quer dizer discurso conservador discurso bom era quando a gente tinha instituições verticais e que todo mundo sabia o seu lugar e tal o gozo é um prazer suposto suposto no outro e suposto seguindo a trilha que se abriu com uma função bastante específica que é de restituir a mim a dificuldade de fechar minha própria identidade dizer olha eu não sei direito quem eu sou eu não sei direito quem eu quero mas eu sei que ele está gozando a mais e ele está com um direito a mais e ele possui uma identidade muito mais assim delineada e fechada e muito mais condominial do que a minha é que portanto qual que é o problema não é só que ele goza mais do que eu é que ele não divide isso comigo ela não está me emprestando ela não está me restituindo ela não está me dando isso de volta bom quando a gente tem essa economia como prevalente o que o nosso laço com o outro ele se reduz à tentativa de exercer o poder e não de transferir ou de suspender ou de adiar o exercício do poder em prol vamos dizer assim da formação de autoridade a gente fala bom autoridade é uma coisa que vamos estar suspeita e se redefinindo a autoridade ela migrou do polo institucional para o polo comunitário a Boltanski que é um estudo sobre como autoridade ela vai se individualizando você se há uma vida sobre projetos então não respeite nenhuma autoridade que não aquela que você assim produziu para consumo direto e imediato acho que uma das funções da imprensa dessa reinvenção do espaço público é frear o sistema de exercício de poder e de extração de gozo que a gente tem em certos usos do Facebook e aí eu queria discutir com vocês porque eu acho que há usos vamos dizer assim alternativos há usos o melhor uso alternativo é o boicote então eu não sei se não eu reconheço eu reconheço não sei quais são mas deve existir assim porque isso que você está descrevendo é o uso mais simples é o uso narcísico para a produção de mais de gozar mais de gozar e atribuição de mais e mais poder ao outro e em função disso mais e mais violência que eu me autorizo no discurso e dali a pouco na prática como é que você detém esse processo antes dele passar da violência com a palavra para a violência com as coisas e com os corpos isso isso é uma função da ocupação do espaço público Carla o André Domingues faz a seguinte pergunta hoje notícias são divulgadas circulam e são consumidas em espaços digitais espaços digitais são estruturados por códigos binários sendo assim pergunto a leitura do mundo através de estruturas binárias catalisa o movimento binário e aquilo que é chamado de polarização mas teve um pedaço finalzinho da pergunta que eu não entendi a disputa pelo espaço público a leitura do mundo através de estruturas binárias catalisa o pensamento binário ou seja aquilo chamado de polarização bom antes de responder a pergunta dele eu queria só fazer um comentário concordando um pouco com o Christian porque eu acho sim que há possibilidades de uso positivas talvez seja uma palavra exagerada mas acho que há possibilidade de bom uso do Facebook acho mais possível por exemplo do que os malditos grupos de WhatsApp porque eu acho que são de alguma forma o Facebook é menos condominial um pouco do que o WhatsApp que vai formando grupos restritos e que ali todo mundo briga imediatamente não tem como entrar num grupo de WhatsApp e não brigar a não ser que você não se manifeste é a única maneira tem gente que se manifesta saindo é uma outra forma de enfim mas acho sobretudo assim que sei lá eu estou no Facebook há dez anos não dá para desprezar isso como experiência de espaço público de um outro tipo de espaço público e eu também tenho uma certa resistência a achar que as bolhas só existem só começaram a existir depois do Facebook a gente vive em bolhas há muito tempo eu tive por exemplo eu sempre conto gosto de contar essa história porque a minha filha estudava numa escola alternativa tinha uma disputa para prefeito no Rio de Janeiro e a disputa do segundo lugar o primeiro lugar já estava mais ou menos na mão do PFL e o segundo lugar estava entre PT e PMDB quando o PMDB passou para o segundo turno e o PT não ela dizia mas mãe todo mundo que eu conheço ia votar no PT quer dizer ela vivia numa bolha lógico ela vivia numa escola de esquerda para ela não existia outro candidato que não fosse o PT e isso era muito antes da existência do Facebook e ela vivia numa bolha onde eu a matriculei veja eu tendo a resistir um pouco a ideia de que também as novas tecnologias mudaram tudo completamente por isso que eu comecei dizendo que nós temos traços do passado de coisas que vêm acontecendo lá desde os anos 60 e coisas que estão acontecendo de modo mais recente como o próprio cristão se referiu de 2010 para cá essa entrada maciça de pessoas via telefone celular inclusive porque a maior parte da conectividade é via telefone celular hoje no Brasil o que me faz lembrar a ideia de que o meio é a mensagem uma coisa é você estar na frente do seu computador escrevendo num teclado outra coisa é você estar navegando numa telinha pequena e teclando três palavras incompreensíveis que o corretor corrige porque o corretor agora também faz ato falho pela gente então fica fazendo escrevendo coisa que não era o que a gente queria ter escrito e tal então nesse contexto eu não poderia eu acho responsabilizar um fator por isso que a pergunta chama de catalisador dessas opiniões binárias eu acho que é muito mais complexo do que a gente culpar sei lá o facebook o twitter as novas tecnologias etc acho que tem processos em curso esses processos são econômicos políticos sociais tecnológicos e convergem para determinadas formas de experiência então quando eu disse que eu estou no facebook há dez anos quando eu entrei eu tinha sei lá cinco amigos e dizia bom dia assim tipo entrava lá hoje praticamente todo mundo que está ali reaprendeu a usar e foi modificando esse uso ao longo desse percurso um pouco isso que eu estou que eu estava tentando dizer desde o começo é de que nós temos uma relação de resistência e adesão ao mesmo tempo a essas a esses algoritmos a essas inteligências artificiais tem hora que você não sabe mais se você está conversando com uma pessoa ou com um robô se você entrar num site num chat de autoatendimento por exemplo você não sabe até um certo ponto você não sabe se tem uma pessoa ali ou se não tem e o que é mais dramático é que às vezes tem uma pessoa de verdade um ser humano pago para fazer aquilo e ela também se reduz a repetir o que está num manual então acho que esse processo político de binarização catalisador de posições antagônicas ele é mais sofisticado eu acho do que a gente pegar e achar que ele está só no noticiário ou só nesse negócio de voto naquele que não pode dizer o nome ou não voto Eugênio a Karina Oliveira pergunta nesse contexto da consciência política se todos produzem conteúdo o tempo todo qual a necessidade de um jornalista formado profissional faz alguma diferença faz toda a diferença é uma ótima pergunta para o encadeamento do que está sendo falado aqui e deixa eu ver como eu posso responder antes eu peço licença para um pequeno parênteses eu acho também não quero ficar de fora da discussão quero entrar no quarto não no quarto poder mas eu não quero ficar de fora e quero dizer o seguinte eu acho também que redes sociais como tecnologia tem um papel arejador na esfera pública muito forte e surgiram movimentos que só se viabilizaram graças a essas novas possibilidades tecnológicas o facebook no entanto é uma plataforma própria e proprietária a questão ali é o monopólio global não se trata de dizer não a tecnologia mas se trata de dizer não a um espaço público tomado por uma nova relação de propriedade que não estava posta antes ele tem um dono alguns posts de direita saíram do facebook e eu fiquei muito incomodado embora as regras ali não quero discuti-las mas deem alguma coerência para isso mas o ato de tirar é um ato de dono não é resultado de uma deliberação democrática com a participação de todos essa é a face da coisa que me aborrece muito é só isso no resto eu me hermano com vocês e agora o jornalista formado veja só a definição da imprensa nos marcos da invenção da democracia lembrando que a democracia é uma experiência que está muito no início e é muito frágil as mulheres começaram a votar na França e depois da segunda guerra mundial as mulheres começaram a votar em alguns cantões da Suíça em 1995 nós estamos muito no começo da democracia mas nesse começo e a democracia corre risco nesse começo de democracia existe um projeto um lugar para a imprensa nesse projeto nesse lugar para a imprensa dentro de um esboço de experiência em construção as redações conformam uma instituição independente do Estado mas por sua função pública independente também de outros poderes a saber igrejas o claustro da ciência o próprio capital trata-se da organização de um espaço independente institucional porque persiste capaz de fazer a verificação dos fatos e olhar de fora o exercício do poder e não de dentro e não capturado por ele aí nós só podemos ter jornalistas profissionais em que sentido profissionais que atuam naquela função sendo por ela remunerados cuja atividade principal seja aquela e não outra porque uma outra cria teias de pertencimento de pertencimento com outras esferas que não aquela função então nós dependemos para que exista instituição da imprensa nós dependemos falando aqui em termos muito institucionais quase que funcionais nós dependemos da existência de equipes profissionalizadas em conjuntos pensantes independentes formalmente materialmente independentes para isso nós precisamos que eles sejam remunerados por essa atividade e não por outra para evitar entre outras coisas conflitos de interesse aí a formação do profissional de imprensa é contínua ela nunca para e ela pode ganhar muito com a existência de escolas de jornalismo a obrigatoriedade do diploma nesse meio é uma tolice não é necessária é uma coisa esquisita do Brasil mas já caiu por terra talvez agora volte na constituição mas é irrelevante não é um tema central o que é central em vários países a questão se coloca sem que se discuta obrigatoriedade de diploma mas o que é central é que o jornalista seja formado e se forme permanentemente num ambiente de independência onde ele se sustenta a partir do ofício que exerce então é nesse sentido que a formação do profissional é indispensável agora a gente vai ter que ir para as considerações finais e eu queria lembrar que o nosso tema qual é o papel da imprensa como agente de formação da consciência política e social na atualidade eu queria perguntar a vocês nas considerações finais que vocês vão fazer se existe um peso maior da consciência política hoje e um peso menor da consciência social ou se isso é igualitário se isso está mudando ao mesmo tempo no cenário atual do Brasil mas as considerações claro são livres e todo mundo espera aí estou entendendo que você está tensionando a dimensão política e a dimensão social difícil a gente saber essa linha divisória porque de certa forma a dimensão política é a dimensão que a gente escolhe fazer política por exemplo gêneros não é uma questão política a gente escolhe tornar isso um assunto político a visibilidade e invisibilidade de certas formas de sofrimento não é uma questão política nenhuma questão ela é assim pela sua própria matéria política é porque aquela questão se coloca num conjunto de conflitos de forma decisiva e aí acho que ainda a gente está governado por uma por uma lei de linguagem ou uma lei do processo decisional que leva a um ponto em que é sim ou não este ou aquele não porque essa divisão esteja no mundo ela faça parte da nossa cosmologia mas porque o nosso processo de decisão ele vai reduzindo as coisas a escolhas desse tipo inclusive do ponto de vista institucional diria também que essa é uma pergunta que eu deixo para vocês como alguém que é um escreve de vez em quando mas não é alguém formado para isso e que acompanhou todo esse debate sai o diploma entra o diploma então quem pode escrever e eu sempre tive uma pergunta genuína para quem faz imprensa ali no chão de fábrica que é o seguinte no universo neoliberal que é de certa forma o que pulverizou toda essa conversa você destitui as autoridades instituídas você negocializa qualquer atividade humana e vamos em frente só que o neoliberalismo ele provê uma espécie de antídoto que eu acho muito parcial muito precário mas ele inventou um antídoto para isso que chama-se certificações você vai trabalhar com administração de empresas os caras ficam fazendo testes e provas e etc porque você certifica aquela pessoa e aquela certificação ela provê um valor agregado maior para o trabalho que ele pode despender então ao longo desses anos eu fui vendo a atividade do jornalista e indo um pouco para isso que você estava descrevendo quer dizer eles saem de grandes jornais que conseguem pagar para ele fazer aquela atividade e vão para vamos dizer assim pautas prontas então você faz uma matéria para mim isso é um frila você faz uma matéria mas bom quero que você diga mais ou menos isso nessa matéria ache as fontes que vão ser compatíveis com isso e a gente monta isso aqui e isso vai se fazer bem para os negócios legal isso é um jeito de praticar a coisa de fazer a máquina girar mas é um jeito que a gente fica pensando assim mas não vai ter nada para defender a gente disso quer dizer não tem não precisa ser uma escola mas pode ser por exemplo um jeito de olhar para o histórico daquele jornalista e dizer olha olha que essa pessoa publicou então essa pessoa esse jornalista ele tem sei lá o certificado A, B, C ou D que faz algo que agrega algum valor ao que ele está fazendo e o que ele está dizendo independente do compromisso profissional da estabilidade que ele tem no emprego naqueles fatores de fiança para o que ele faz os fatores clássicos ele tem uma formação universitária ela passou por grandes redações e coisas similares e eu acho assim fico curioso por que isso não aconteceu isso aconteceu em outras áreas mas não aconteceu no jornalismo pelo menos eu não vi isso uma hipótese de por que isso aconteceu é só uma hipótese de que a certificação sempre foi dada pela instituição pelo jornal de modo que tanto fazia quem estivesse escrevendo desde que estivesse escrevendo no jornal X, Y, Z e aí o modelo mudou mas a certificação não veio para o autor ainda talvez um dia venha mas era um pouco sobrenome fulaninho da revista cult então a revista cult certifica o fulaninho independente de se é João, Maria, José talvez isso precise mudar mas enfim para as considerações finais com a pergunta que a que a que a Áurea retomou eu acho que a formação da consciência política e social na atualidade não pode ser dada por um lugar só por um caminho só ou pelo papel porque aí se eu tirasse a imprensa daqui eu poderia colocar qual é o papel da universidade qual é o papel das escolas do estado qual é o papel do estado qual é o papel das redes sociais eu poderia fazer essa pergunta para vários atores que hoje estão nesse campo em disputa disputa dessa formação de consciência política e social da atualidade mas acho que a gente não vai poder responder qual é o papel da imprensa porque a própria imprensa está diante primeiro a gente não sabe nem mais responder o que é imprensa porque é o que são os meios de comunicação impressos são só são os impressos mais os rádio TV que estão dependentes dessas concessões públicas que o Christian disse que portanto já não são tão independentes assim quanto o Eugênio gostaria que idealmente elas fossem num modelo formal ideal mas que na prática brasileira não são então acho que a própria imprensa não sabe como é que ela vai atuar como agente de formação da sua consciência política e social portanto pedir dela que também faça isso para a sociedade quando esse campo de formação está em disputa e quando ainda pior tem um monte de gente que não quer ouvir falar nisso não quer não quer ouvir falar em formação quer ouvir quer viralizar e pronto eu acho que é difícil pedir de qualquer instituição que responda a essa pergunta hoje muito obrigada pelo debate Eugênio Eugênio suas considerações finais por favor considerações finais eu não as tenho eu lembro de um programa de televisão que tinha copo d'água e eles abençoavam o copo d'água não sei se vocês lembram disso e eles abençoavam o copo d'água enquanto os caras faziam considerações finais eu não eu prefiro fazer apenas uma despedida a gente vai continuar com esse seminário cumprimento de novo a revista cult maravilhoso tirando a minha modesta contribuição mas e acho que vamos rolar para frente e agradeço também muito o convite muito obrigado só lembrar que a próxima mesa vem na sequência e as perguntas que não foram respondidas no palco vou passar aos palestrantes obrigada e as perguntas as perguntas oi 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 E aí